O sono bate o sino, blém, entertecendo tudo Nada além de dois minutos, nada além de dois segundos, nada além Enquanto canto o dia vem, esclarecendo tudo Vou aí por onde vou, aí por onde todo mundo vai também Valsa, vida, seda, voa, solta, leve, nua Branca, viva, breve e ninguém se atreve a tocar Para não ferir e não se acabar Suave gota, breve, bling, e a lágrima que rola Pinga a pele do cristal e a boca da viola que ponteia, bling Para não ferir e não se acabar Suave gota, breve, bling, e a lágrima que rola Pinga a pele do cristal e a boca da viola que ponteia, bling E a lágrima que rola que ponteia, bling, e a lágrima que rola